Caso concreto com dissecação de uma decisão judicial envolvendo revisão de RMI, ou seja, revisão da renda mensal inicial, com base na regra do direito adquirido, com base na previsão constitucional que proteja o direito do cidadão após implementar os seus requisitos, mesmo havendo posterior alteração legal? Estou falando da revisional da aposentadoria por invalidez. Faremos aqui agora um passo a passo, uma dissecação de uma sentença judicial de Goiás, do Poder Judiciário de Goiás. Meu nome é Guilherme Colinho, do canal Serva Direito, sócio do escritório Colim Ramos e Jesus Advogados. Por favor, curta, comente e compartilhe, por favor, não coloque as propagandas e vamos lá. Tenho outros vídeos aqui no canal, vários vídeos que falam sobre a revisão da aposentadoria por invalidez, em que eu explico, nos outros vídeos é mais detalhado, em que eu explico que até novembro de 2019, a aposentadoria por invalidez era calculada com base em 100% das 80% maiores salários de contribuição do segurado. E que após a reforma, o critério de cálculo mudou e passou a ser de 60% desta média, ou melhor, 60% da totalidade dos salários de contribuição, sequer se excluem os 20% menores, como acontecia na regra anterior. E o INSS, reiteradamente, vem aplicando o critério de cálculo atual para situações em que a incapacidade se iniciou antes da reforma, o que é um absurdo. Vamos ver aqui, nesta sentença que eu lerei, que eu mostrei, tem inclusive o reconhecimento do dano moral, mas eu farei um outro vídeo mais detalhado sobre o dano moral contra o INSS, a ação de dano moral contra o INSS. O dano moral contra o INSS tem um índice, os pedidos de dano moral contra o INSS têm um índice de sucesso muito baixo e merece um vídeo específico. Mas vamos lá, vamos começar aqui, passo a passo, pela leitura de alguns trechos desta brilhante, brilhante, brilhante decisão judicial. A ação ajuizada um ano atrás e o fundamento, aposentadoria por invalidez, RMI, renda mensal inicial. Como vimos na imagem anterior, a ação foi ajuizada no dia 30 de junho de 2023. Este vídeo está sendo gravado no dia 1º de agosto de 2024, um ano e dois meses, um ano e um mês, desculpa, de trâmite no primeiro grau. Agora vamos ver aqui um pequeno trecho do relatório da sentença em que o juiz contextualiza os fatos. Aqui, no relatório da sentença, o juiz traz um pequeno resumo do pedido e da tese sustentada lá no início do processo. O que o juiz disse aqui na sentença, no relatório? Trata-se de ação de reto comum ajuizada por fulano de tal em face do INSS, objetivando fixar a renta mensal inicial no benefício por incapacidade permanente em 100% da média das contribuições das maiores 80% de contribuições, aplicando-se a regra de cálculo estabelecida no benefício definido quando da última avaliação pericial, antes da emenda condicional nº 103, a qual foi realizada em 06 de 8 de 2019. Ou seja, o juiz demonstra ter levado em conta exatamente a tese sustentada e os fatos conforme foram descritos e documentalmente comprovados. Agora vejamos aqui mais um pequeno trecho da sentença em que o juiz segue contextualizando a posição dos fatos na linha do tempo. Aqui o magistrado menciona ter havido um AVC, mas poderia ter sido qualquer outra doença, e menciona como fundamento, como motivo de convencimento, ele ter recebido auxílio-doença nos períodos de 2013, depois de 2014, depois de 2016 e até 2022. O fato dele ter recebido auxílio-doença não gera vinculação ao juiz. É apenas uma fonte de convencimento. E depois ele avança falando sobre a entrada em vigor da emenda condicional nº 103, que é a reforma da Previdência, lá em 2019, com a alteração do critério de cálculo. Este trecho da sentença que lerei agora é uma das partes mais empolgantes aos meus olhos, o que, em certa medida, me causa tristeza, um sentimento ambivalente, porque nós não deveríamos ficar empolgados e eufóricos por receber do Estado o mínimo, que é a coerência. Vamos ver aqui o que o juiz menciona sobre a questão da coerência, sobre a questão das regras precisarem fazer sentido. Vamos ler aqui, pessoal. Aqui a sentença fala que o auxílio-doença corresponde a 91% do salário de benefício, enquanto o critério de cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente corresponde a 60% da média aritmética simples no salário de contribuição. Ele avança aqui no parágrafo seguinte, dizendo com efeito, em caso de conversão de auxílio-doença em aposentadoria por incapacidade permanente, haverá uma redução na renda mensal inicial, não fazendo sentido que o benefício por incapacidade temporária tenha um valor superior ao da incapacidade permanente. Não faz o menor sentido, não é lógico isso. Não é lógico que uma pessoa esteja mal o suficiente para estar temporariamente incapaz e, portanto, receba 91%, mas se ele estiver em uma situação ainda pior, de modo que a sua doença lhe traga uma incapacidade a ponto de ser irreversível, então o benefício, em vez de ser menor, será maior. Isso não faz o menor sentido. Antes da reforma da Previdência, o auxílio-doença era 91% e a aposentadoria por invalidez 100% da média. Agora o legislador, com a reforma da Previdência, ele inverteu. O auxílio-doença, segundo a lei, é maior, produz um benefício financeiro maior do que uma aposentadoria por invalidez, um benefício de incapacidade permanente, onde a situação física do segurado tende a ser mais grave, comparativamente com o caso do beneficiário de auxílio-doença. Não faz sentido, e parabéns para o magistrado aqui, que falou, infelizmente, o óbvio e é parabenizado por isso. É do segurado o ônus de provar que a incapacidade se iniciou antes da reforma da Previdência. Neste trecho da sentença, o juiz menciona isso, embora não fale sobre o ônus da prova, não utilize a expressão técnica, princípio do ônus da prova, mas ele fala isso quando diz constata-se das perícias realizadas no INSS que a incapacidade laboral do autor foi constatada desde o exame realizado em 2013. No exame realizado em 2019, constou do laudo médico em capacidade laborativa, apresentando as seguintes considerações, e aí ele fala sobre o laudo. Mas este trecho aqui envolve o que foi cumprido o ônus da prova do segurado. Foi demonstrada a data do início da incapacidade antes da reforma da Previdência. Não, insisto, não basta ter recebido auxílio-doença. Aqui ele mencionou, ele fundamentou muito bem, falando sobre os laudos e sobre o resto da prova documental existente. Então, após essa fundamentação, a decisão judicial acolheu integralmente a tese do segurado. Assim, o valor da renda mensal inicial da aposentadoria por incapacidade permanente do autor deve ser calculada com base na lei previdenciária vigente antes da emenda constitucional nº 113, que é a reforma da Previdência, e a partir da perícia realizada pelo INSS, datada de 2019, na qual havia reconhecido a incapacidade do autor e constatado as sequelas do AVC. Veja que o juiz segue falando da prova, segue utilizando a prova como fundamento, e também utiliza como fundamento o direito adquirido dos critérios de cálculo presentes lá naquela época, lá naquele momento anterior à reforma da Previdência. Agora vamos ver o que ficou efetivamente decidido, qual foi o resultado, qual é o dispositivo da sentença. Tentemos não prestar atenção no item D, que é o que fala sobre a indenização por danos morais, que falarei em um outro vídeo. O dispositivo da sentença nos seus itens A e B condena o INSS a revisar a renda mensal inicial do benefício de aposentadoria, aplicando então as regras vigentes naquela época, e também o condena a pagar as diferenças devidas desde então. Qual a importância do vídeo de hoje? Primeiro, nós vimos um caso concreto em que o judiciário enfrentou uma situação muito comum. Segurado estava incapaz para o trabalho antes da reforma da Previdência e o INSS aplicou o critério de cálculo previsto após a reforma da Previdência. Dois, ele estava em auxílio-doença, mas os fundamentos da sentença não foram apenas estes. Não foi apenas este. Embora ele tenha sido, sim, um argumento relevante, foi demonstrado aqui no vídeo, pelo menos aos meus olhos, a importância de se atentar para a prova da data do início da incapacidade e não recomendo que aposte todas as suas fechas nisso. Mas, o direito adquirido, a tese da revisão da aposentadoria por invalidez com base no direito adquirido, nós temos mais um caso concreto aqui. Já recebi perguntas de inscritos no canal, comentários, dizendo que isso é mera teoria e que, na prática, não é assim que funciona. Deixarei na descrição o número do processo e parabéns ao judiciário lá de Goiás, pelo menos, da primeira instância. Deixarei o número do processo, deixarei outros julgados, no mesmo sentido, na descrição. Se você for advogado, acesse a descrição do vídeo e fique à vontade para usar o material que estou ali disponibilizando. Pessoal, espero ter ajudado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.